Oi bonitas, tudo certo? Mais uma maquiagem de verão hoje usando rosa que vocês me pediram, me cobraram que fazia tempo que eu não fazia, não trazia pra vocês uma maquiagem usando rosa. Tô aqui então hoje de rosa Barbie nos olhos, espero que vocês gostem. Testei vários produtos novos que alguns não conheciam, ela tá super bonita, uma linha bem grande da Yes, ela mandou um perfume de presente que eu adorei, não sabia que a Yes tinha perfume também, mas uma novidade pra gente. Base, usei a base HD da Yes com primer, adorei, porque eu não tinha testado na minha pele, usei uma vez na minha pele, mas não tava tão calor ainda, se eu não me engano foi na maquiagem de Halloween, eu usei a base HD da Yes, mas agora com calor eu adorei, achei ela super sequinha, não precisei nem usar pó, legal pra quem tem pele oleosa, então aprovado. Mas a gente vai conversando mais durante o vídeo então, vamos ver a maquiagem de pertinho. Então, vocês sabem quando eu trabalho com sombra colorida, eu gosto de começar com uma base branquinha no olho, hoje eu tô usando um corretivo branco, tá? Tem que ser cremoso pra ter essa liga da sombra na pele, pode ser um corretivo que seja mais clarinho, assim, ou o jumbo da NYX, ou um fixador de sombra qualquer, tá? Mas com cor eu gosto quando a base é mais branquinha, que funciona bem. Aí, gente, eu ganhei essas sombras, porque essa marca, na verdade, eu vi a NYX, eu vi na Beauty Fair, mas não tive oportunidade de testar nada. E a ideia super bonita me mandou essas sombras, elas são neon, elas são roll-on, na verdade, só que daí é difícil de trabalhar, eu tirei a bolinha do neon delas, eu vou começar usando a S5, que é esse rosa neon, assim, vamos ver o que que vai dar. Tá, como eu tirei a bolinha, a gente vai aplicar com o dedo, eu vou concentrar a cor mais aqui no centro da pálpebra, e... Será que vocês conseguem ver bem o tom aí? Sim, em breve estaremos gravando em HD, depois de muitos pedidos, né? Vou investir numa câmera em HD, assim, que eu acho que é melhor. Pra vocês dá pra ver melhor a qualidade da maquiagem, né? Ó, tá? Deixa eu ver se assim fica melhor, acho que parece mais. Então eu deixei o pigmento mais concentradinho no centro da pálpebra e daí espalhei pras laterais. Então eu deixei uma falha aqui no comecinho, mas não tem problema, não tem problema, porque é de propósito. Aí eu vou pegar pra dar uma suavizada, pra não ficar aquele pink, assim, super neon, eu vou pegar a S6, que é branquinha. Também tirei a bolinha dela. E aí, vou começar usando ela aqui nesse cantinho de dentro do olho. E vou subindo por cima do rosa, pra dar uma suavizada no rosa. Então ele vai ficar mais intenso só no meio da pálpebra. Tá? Feito. Adorei essa sombra, achei muito legal. A cor dela, a textura dela é fácil de trabalhar também. Eu não tenho ideia de quanto custa, gente, mas eu acho que é uma marca popular. E a gente adora, né? Afinal de contas, MAC, Criolan, L'Oreal, a gente já sabe que é bom, né? Eu queria testar agora o que a gente não tem certeza. Provar o contrário. Pincel de côncavo da MAC, L'Oreal, com a 208 da Colos, pra fazer o côncavo. Pra dar profundidade. Meu esmalte, Ilha Bela, da Panvel. Que é aquele vermelho táxi, sabe? Que eu adoro. Quando a gente tá mais bronzedinha, fica bonito, né? Ó, já fiz o côncavo e fiz o cantinho aqui também. Tá? É só pra dar profundidade mesmo. Eu não quero muito marcado essa parte do olho, não. Só pra dar um pouquinho de profundidade mesmo. Aí, gente, eu vim com a sombra da Yes. I Love Glitter. Acho que é a linha Black Diamond. É um preto que tem partículas de brilho. É mais chumbo, né, do que preto. Mas é muito bonito. Eu fiz uma maquiagem esses dias, usando toda ela na pálpebra. Ficou bem legal. Vou vim com um pincel bem pequenininho, só pra depositar ela aqui no cantinho. Ó. Depois eu vim com mais um pouquinho. Pegar o delineador líquido da Panvel. Não vou traçar muito grosso, tá, gente? Pra não pesar demais a maquiagem. Que a estrela dessa maquiagem é o rosa. Não adianta. Então, não vou poluir. Vou deixar o rosa sozinho ali. Tipo, tudo que vier em volta vai ser só pra somar. Nada é pra tirar a atenção desse rosa mesmo. Isso vocês podem fazer, claro, usando outros tons, né? Adaptando. Aí eu vou pegar de novo a sombra preta da Yes. Bem pouquinho. Pra dar uma reforçadinha aqui assim. Lembrando que esse rosa aqui eu usei é neon, tá? Então, na luz negra, ele acende. Se vocês não querem esse efeito, daí vocês troquem o tom da sombra, tá? Vamos pra parte de baixo do olho agora? Muito lápis preto, toque de natureza na linha d'água. Pode deixar bem pretinho pro olho não ficar morto, né? E na parte de baixo eu vou voltar com a 208 com um pincelzinho fininho assim. E a gente esfuma. Ah, gente! Se você está esperando um e-mail meu. Espera só mais um pouquinho, tá? Que é o seguinte. Em dezembro a minha caixa de e-mails explodiu. Não preciso dizer, né? E eu gosto muito de responder pessoalmente os e-mails. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com algumas coisas específicas, mas os e-mails eu gosto de responder. Então, eu sou uma só. Mas eu estou botando em dia aos poucos, tá? Domingo de tarde eu estava de folga. Eu passei a tarde fazendo isso. Então, aos poucos a gente chega lá. Deve ter uns 500 e-mails ainda pra botar em dia. Mas daqui a pouquinho a gente termina. Gente, vou usar uma sombra. Essa aqui é da linha da Sabrina Sato, da Yes. Ai, que diz assim, ó. Sombra em pó Sabrina Sato branca. Ela é muito parecida com a Shiny Mix da Colos. Só que, porém, ela não pigmenta. Ela só brilha. E não chega a ser glitter também. Ela é uma sombra mesmo. Tem que colocar bem pouquinho. Eu até tinha separado dois glitters aqui da Louis Ancy. Um branco e um rosa. Que também tem lá na Super Bonita. Mas eu achei que talvez ia estragar um pouquinho essa proposta. Que era deixar o rosa bem aceso. Se eu colocasse o glitter, ia tirar a tensão do rosa. Então, eu vou colocar um pouquinho dessa sombra aqui. Muito pouquinho dessa sombra. E um pouquinho dela aqui também. Aí a gente vai pra máscara de cílios. Pera aí que eu já volto. Muitas camadas do rímel da Yes. Esse não é a prova d'água, né? Não, esse não é a prova d'água. Bem bom esse rímel. Apesar de estar novo, eu acho que ele deu conta do recado, assim. Nós vocês. Esse é o blush da Yes também. Malva. Cadê meu pincel? Ele é cintilante, tá, gente? Ele é iluminador. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado. Quem tem bastante pochecha que nem eu, não pode passar demais. Mas ele faz um efeito bronzer lindo. Bem bonito. Adorei. Esse é pra case. Do case do estúdio. Tá, e nos lábios, gente? Seria óbvio, assim, se eu fosse usar um batom rosa. Mas eu acho que ia ficar rosa demais. Daí a gente sairia de uma linha bonito pro bregas. Assim, né? Tudo muito rosa. Muita informação. Aí eu recebi esse batom. Eu tava louca pra testar. A cor é o Cupcake, da Sabrina Sato também, da Yes. Gente, me apaixonei no batom. Vocês sabem que eu gosto dessa coisa de boca mais apagada. Até porque eu tenho muito volume nos lábios. Eu não gosto de chamar atenção. E esse aqui, vou usar pra vocês verem, tá? É lindo. Eu sei que tem muita gente que não gosta de batom apagado. Óbvio, né, gente? Vocês troquem por um que vocês gostem mais. De repente, usem um gloss. Mas, assim, usando um batom mais suave, eu acho que deixa a maquiagem mais clean, assim. Não pesa tanto, já que tem essa cor super forte. Eu espero que vocês aproveitem as dicas, façam as suas adaptações conforme o gosto de vocês, como eu sempre digo. Aproveitem alguns produtos que vocês têm em casa e depois me contem como vocês saíram. Eu adoro saber. Certo? Dúvidas, lucianeferraes.com.br. Eu tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!